Eu sou eu, de fúria é o diabo Eu sei quem sou e por onde vou Eu sei quem sou e por onde estou Eu aguento a barra, limpo ou não te enxuga Se vou lá no fundo, fundo ou minha fúca-fúca Mas eu sou eu, de fúria é o diabo 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 E que diabo, que diabo Que de corte, que de ringo Que de gingo, que de jango E por falar nisso, que de jango E por falar nisso, que de jango E que souber disso, que me cante o tango Que o mundo foi, será uma porqueria Já o sei, en el quinhentos dias En el dos mil tambien Mas eu sou eu, de fúria é o diabo 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 E quem sou eu, de fúria é o diabo E quem sou eu, de fúria é o diabo E aí